Perfeito! A gente precisa sair daqui, eu tenho que voltar, mestre. Todos nós temos que sair daqui, garoto. A sua namorada vai te esperar. Tem alguém aí? Eu preciso de ajuda, meu pé tá machucado e eu não consigo andar direito. Se tiver alguém aí, por favor, não me deixe aqui fora. Me deixe entrar, eu não quero morrer aqui fora. SN? Mestre Lin, você tem certeza que você vai fazer isso? É o nosso único jeito de sair daqui. Não podemos mais esperar presos. Quando der o sinal, você já sabe. Toma cuidado, mestre. Você tá bem, garoto? Mestre, como será que... que ela tá? Tipo, o que será que aconteceu nesse tempo? Ela deve tá me odiando agora. Você não tem culpa, garoto. Ela deve tá te esperando ainda. Não perca as esperanças. Se você quer se sentir melhor, a gente tem uma vida a gente que vê o seu futuro. Pergunta pra ela como a sua namorada tá. E vocês perguntaram pra ela como a gente vai sair daqui? Se a gente vai sair vivo? Não fazemos esse tipo de pergunta. Como vamos morrer ou quando. É proibido. Mas ela me disse que eu ainda vou ter um filho. Então, eu acredito que não vai ser agora que eu vou morrer. Acha que ela sabe mesmo do que tá falando? Tenta, garoto. Você vai se sentir melhor. E eu preciso de você pro nosso plano. Vidente, por favor. Me fala. Ela tá bem? Você a ama muito, não é? Se conhecer de repente, ela também parou na mão desses canibais. E ficou apagada por dias. Nesses dias, você cuidou dela. Ela é muito grata por isso e também te ama demais. E ela tá te esperando, querido. Volta pra ela. Ela tá me esperando mesmo? Sim. E ela tem uma notícia muito importante pra te dizer. E o que é? Ela... Ela tá em perigo. Você tem que voltar, garoto. Tem que ir muito rápido. Se não... Os dois podem morrer. O quê? Mas o que tá acontecendo lá? Jungu, eles tão vindo. Me fala o que fizeram com ela. Tá bem exaltado. Podem levar isso aí. Vou te matar, sua velha desgraçada. Nunca gostei de você. Gente, nunca devia ter confiado em você. Sua velha do caramba. Jungu, para! Me solta! Filho! Jungu, você sabe por que em momentos de adrenalina... A gente não sente dor. Mestre, você tá sangrando? Se eu vou, você também vai. Desgraçado. Mestre Lin, não! Por favor, não. Me desculpa. Eu devia ter feito o seu plano e... Garoto, não tem jeito. Se aconteceu, era pra acontecer. Por favor, não se culpa por isso. Mas a culpa é minha. Se eu tivesse feito como você planejou, você não estaria assim agora. A gente sabe que no final vamos morrer. Então... Não tenha medo de morrer. Tá bom? Você disse que não era sua hora. Que você ainda teria um filho. E ele vai mesmo, garoto. Eu tô grávida. Querida. Eu não pensei que não estaria aqui pra ver o nosso filho nascer. Então, por favor, ama ele e cuida dele. Com todo o seu amor. Eu vou, querida. Eu prometo. Você disse pra ele que ele ia viver. Eu sei que é uma perda. Mas essa pergunta é proibida. Ele nunca soube se ele ia morrer agora ou não. Você disse pra ele. E sobre a Siene? É mentira também? Ela morreu? Garoto, ela precisa de você. Se você quer achar que eu tô mentindo, tudo bem. Mas você precisa ir antes que ela e o seu filho morram de verdade. Meu filho? Precisamos ir, gente. Mas vamos levar o Mestre Lin. 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 Mestre Lin.